Para falar de uma coisa comum na nossa vida, que são os pensamentos. E a dica de hoje vai ser bem fácil de empregar, porque nós estamos todos imersos nessa competição insana de forçar pensamentos aleatoriamente na nossa cabeça, através de informações nas redes sociais, informações no canal do YouTube, informações nos canais de TV, informações em todo tipo de vídeo, e canais que a gente segue no Telegram e tudo mais. Então, a gente virou, a nossa mente virou um moto contínuo, um moto contínuo incessante. Como é que, aonde isso vai acabar? E como é que nós vamos acabar com isso antes que isso acabe com a gente? Então tá, bem-vindo, Márcia, Regué, Renato, boa noite, Yane Morales, boa noite. E a gente vai seguindo aqui, então o pessoal vai chegando. Carmen Lúcia, beijo linda. Olha só, nós nos tornamos há muito tempo atrás, quando houve uma civilização em que trabalhava o ser humano por inteiro. Trabalhava o ser humano por todas as suas percepções sensoriais e extrasensoriais. Naquela época, naquele império que aconteceu aqui, nós conversávamos com civilizações extraterrestres, nós nos conectávamos e tínhamos uma informação fantástica. Tínhamos orientação e recebíamos tecnologias que nos ajudaram a ter ferramentas para ter uma vida sublime aqui nesse planeta. Sem usar e sem destruir o planeta em nada, vivendo em harmonia com esse planeta. Essa era, essa civilização, se extinguiu quando começou a usar o controle que ela tinha sobre os outros seres humanos para tentar controlar a mente. Isso aconteceu na era de leão, oposta à era de aquário. Então, hoje nós vivemos o espelho daquela era. Nós vivemos na era de aquário, entrando na era de aquário, e quando entrou a era de leão, este problema se institucionalizou. E é o que está acontecendo agora aqui. Nós estamos sendo alvo de um controle mental pelas mídias todas, em todos os lugares. E nós permitimos isso, porque nós fomos, durante dois mil anos, afastados do nosso próprio poder, para que um sistema religioso conseguisse dominar o planeta. Dizendo que havia um deus lá fora e que você, o máximo que você poderia fazer era se conectar com a sua inteligência e começou a valorizar, então, a função mental. A função mental, ela é importante para que você faça análises, para que você faça possibilidades, projetos. Mas, quando ela é mal utilizada, ela domina e desgasta toda a sua energia. Porque o nosso cérebro consome mais ou menos 70% da nossa energia, de tudo aquilo que a gente come e tenta fazer pensamentos positivos, abraçar pessoas, colher flores, ir na feira. E a gente vai se energizando e o nosso cérebro queima tudo isso, de uma forma que desgasta a nossa energia imensamente. E a gente fica fracos e fracos com a baixa frequência, né? A gente é alvo da manipulação da consciência artificial que domina esse planeta desde aquele tempo. Se nós não conseguirmos sair disso, pode ser que Gaia, o planeta Terra, que tem vida e cujos neurônios somos nós, pode ser que Gaia nos faça acordar. Mas e se cada um de nós fizer a sua parte e conseguir perceber a armadilha do insano poder da mente que domina esse planeta hoje? Em verdade, muito comércio se faz sobre isso. Diplomas, cursos, prêmios para os mais inteligentes. Então, a sociedade durante dois mil anos ficou voltada para valorizar esse tipo de inteligência. Mas nós agora vamos falar tecnicamente. O nosso corpo, ele tem o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo físico. Porém, o corpo mental, ele não é só a mente. Ele é um corpo que extrapola algo que a gente não está vendo, mas que a gente carrega, né? O que faz parte da nossa vida e que é um tipo uma grife, né? Que mostra como eu sou quando eu chego no local, tá? O corpo emocional também. E esses corpos, eles são muito poderosos. Mais poderosos porque eles são maiores do que o corpo físico e também a gente não percebe isso. E eles trabalham em frequências multidimensionais. Então, o que acontece quando você só usa a mente para decidir algo, a limitada mente para decidir algo? Você sobrecarrega ela com muita... um looping de pensamentos que você absorve no seu dia a dia. De televisões, redes sociais, filmes, publicidade que está nas ruas, onde quer que você vá, o rádio do seu carro. Então, você vai consumindo, consumindo, consumindo e você não está colocando um freio, colocando uma grade de proteção nisso. Porque horas você está ouvindo ou vendo o que está acontecendo e horas você se desliga. Porém, você se desliga, mas a sua mente não desliga. Então, você pode ter ouvido somente a propaganda das Casas Bahia, né? Porque tinha lá um colchão que você se interessava. Mas todas as outras 15 publicidades daquele programa que você estava ouvindo entraram para dentro da sua mente. E você não conseguiu filtrar isso porque você não estava consciente. Você estava cuidando dessa direção do trânsito, do seu almoço, sei lá, enfim, né? O fato é que essa é uma grande armadilha que faz com que a gente tenha um looping incessante de pensamentos, né? E são pensamentos que se nós fôssemos sentar agora na mesa e colocar num papel, o que eles trazem para nós é uma angústia, uma angústia interminável. Porque a gente é humanamente impossível comprar tudo o que tem que comprar. É humanamente impossível conhecer todos os lugares paradisíacos que tem para oferecer. É humanamente impossível ter todos os planos de saúde, ter todo o conhecimento de médicos, contra médicos, paramédicos, gente que briga com médicos, gente que aceita a medicina. E aí por diante porque é o tempo todo essa discussão. E a gente começa a se recolher numa insignificância estressante. Cada vez que você acessa uma informação, você não se identifica com ela, não diz isso é possível para mim, isso faz bem para mim, você igualmente consome ela, mas ela vai te trazer baixa autoestima. Ela vai te trazer frustração, entre aspas, tá? Porque não é uma frustração que você domina, que você não está na consciência daquilo. É tipo mais uma informação que eu não consigo alcançar. Mais uma coisa que eu não consigo fazer. Mais uma coisa que até que você nem pensa mais sobre isso, você vai engolindo, engolindo. E esse loop incessante de pensamentos, ele gera uma neurose. Então você vê nos dias de hoje, muita gente que vai para uma reunião de família e no meio de um almoço, de um jantar, enlouquece, vira a panela na mesa, grita com o gênio, grita com os filhos, grita com a esposa, manda as crianças saírem da mesa, vai numa fila de banco, numa fila de supermercado e dá show, esperneia, sapateia. As pessoas estão numa neurose pelo excesso de informações que nos obrigam a tomar uma decisão sobre tudo, tá? E é tudo uma combinação para polarizar a sua mente, para que você viva ou com uma coisa ou com outra. Você tem que escolher, você tem que escolher, você tem que escolher. Decida, decida, decida. Decida se varra, decida se não varra, decida se pica, se não pica. Gente, isso aqui é um troço doido que a gente não consegue mais respirar, a gente não encontra harmonia interior. Isso foi tudo programado. Tudo programado para que chegasse nesse momento da humanidade, nós estivéssemos totalmente soterrados nessa consciência artificial e dependentes dela. Hoje a gente não consegue decidir por uma carreira inovadora, porque só tem aquelas carreiras que estão ali. Se você sair dali, sua família não lhe aceita, seu condomínio não lhe aceita, seus amigos não lhe aceitam. Ora, você não consegue. A principal função do ser humano, da existência de um ser humano, de uma alma, aqui na terceira dimensão, é criar, recriar, é fazer parte da criação divina, é a criação em movimento. E o Deus em você, a sua alma, essência, veio aqui para trazer esse movimento para a vida. Só que muitos de vocês têm movimentos que vocês fariam, talvez fizessem, mas que não têm nem coragem de pensar em fazer. Tamanha neurose que está a sociedade. Então, se você, você não vai ser você que vai botar um pé fora da curva, porque vão lhe arrancar o pé fora. Isso é muito perigoso, porque com isso se tolhe a criatividade da população, se tolhe o direito à expressão, porque eu posso querer me expressar de uma forma e você pode querer se expressar de outra forma. Isso dá problemas de garganta, câncer nessa região. Gente, é extremamente perigoso, porque as pessoas estão sendo massacradas, não só no Brasil, no mundo inteiro. Países de primeiro mundo têm sido os piores exemplos, que estão colocando as pessoas que se expressam hoje em espécies de cadeias, que eles dizem que não são cadeias, mas são, até as pessoas se acalmarem para voltar para... Estão tirando as crianças dentro de casa, né? Porque julgam que os pais não têm condições de criar, é o governo que vai criar. Então, tem países de primeiro mundo que estão exercitando sobre o ser humano doente mental que ficou, porque isso foi uma neurose muito grande nos últimos dois anos, estão exercitando um autoritarismo jamais visto na história. Sobre civilizações avançadas? O quanto você é avançado? Você só é avançado se você domina, e é independente e é livre. Livre para decidir? Livre para assumir a responsabilidade sobre as suas decisões? Isso é ser um adulto livre numa era moderna? Ou será que nós estamos na era medieval? Esse excesso de pensamentos faz com que a gente abandone a nossa essência real, a nossa essência não é mental. Nós somos um ser inteiro, um ser que tem percepção sensorial, extra-sensorial, um ser que é conectado com a essência, com o todo, e que acaba sentindo-se separado do todo, ou do criador, ou da criação. Quase mimado e abandonado. Naquele mimimi constante de... Coitadinho de mim, eu queria fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer, eu estou desempregada e não sei o que fazer, acho que a minha mulher vai me colocar para fora de casa, acho que meu pai e minha mãe vão colocar para fora de casa. E aí ficou tudo aqui, numa mente reduzida, numa mente que ficou prejudicada, porque nós... Este é o nosso ponto fraco e o ponto forte da dominação. Achar que tudo depende de uma decisão da sua inteligência científica, da sua inteligência, da sua capacidade de analisar. Não, nós não somos essa mediocridade, nós somos infinitamente mais do que isso. Isso é medíocre para um ser humano. O poder da mente é muito pouco para um ser humano. Mas quando que você se desconectou dessa informação? Por que que não dizem isso para você? Por que que você não aprende isso quando você nasce? Seus pais não ensinam isso para você. Não, 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 tem que ser inteligente, ganhar diploma, independência financeira, comprar o carro, comprar casa, apartamento. Mas não, a vida real não acontece isso. Não acontece isso. O que acontece é um show de frustração, um show de câncer, um show de doenças degenerativas, de psicotrópicos, de psicotrópicos agora para crianças nas escolas. Então, é um show de envenenamento generalizado para que as pessoas consigam caminhar na rua e pelo menos cumprimentar civilizadamente alguém como se fôssemos robôs. Isso aí foi um planejamento que precisa terminar. Nós precisamos assumir o controle sobre nosso inteiro ser. E ninguém pode fazer isso por nós. Só nós, porque aqui dentro é que está a solução. Aqui dentro é que está a verdadeira liberdade, a verdadeira força de cada um de nós. Não adianta mais a gente querer ir a campo, quebrar pedras para provar que somos livres, poderosos, competentes, capazes de decidir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida e criar um mundo diferente dessa encrenca que está aí. Que não dá nem para olhar. Se você olhar, você não se anima. Então, se o ânimo todo, se a força, a sua energia vital depende de conversar com Deus dentro de você, é ali mesmo que você vai ter a solução. É ali mesmo que você vai ter os seus projetos. É no seu coração que tem uma capacidade 5 mil vezes maior do que o cérebro de realizar qualquer coisa. Nós vamos falar sobre isso adiante. Hoje, o negócio nosso aqui é sobre os lupens mental. Como é que nós podemos sair disso? Ah, antes de eu... Quero falar só mais um prejuízo que é muito importante hoje em dia. Nós estamos todos viciados em redes sociais, certo? Isso também foi planejado. As redes sociais não existem por acaso. O que deixaram de ser sociais há muito tempo são redes manipulativas. Nós estamos ali vendo o post e escolhemos, porque temos o direito de escolher, seguir lá uma empresa, um terapeuta, um amigo, né? Que publica coisas interessantes e que essas coisas nos fazem, digamos assim, fazem bem, né? É uma distração, que é o que deveria ser uma rede social, um bate-papo, uma distração. E o momento de você dar uma melhorada aí no seu caráter, na sua energia, no seu brilho pessoal, né? Mas você passa dois, passa três e começa. Tá? O seu ídolo, né? Num jantar que equivale ao seu aluguel e muito mais. O seu outro ídolo batendo foto num carro, que equivale ao que você vai ganhar a vida inteira trabalhando. E isso vai, isso não tá ali por acaso. Não está ali por acaso. E isso vai minando. Quando você desliga aquilo ali, em primeiro lugar, você perdeu tempo. Tempo de crescimento pessoal. Porque se você rodou a rede social ontem à noite, me diga do que você viu ontem à noite, que serviu pra você aplicar na sua vida hoje. Talvez uma receita, né? Uma receita, alguma coisa assim. Porque a gente tem que selecionar. Nós temos o direito de escolha e a gente precisa selecionar. Não é que você queira ficar fora do mundo, mas seleciona isso com certa autoridade sobre você mesmo. E não pelo que dizem, pelo que vai ser, pelo que tá fora de moda, seguir fulano aqui é a moda, seguir beltrano aqui é a moda, ser contra o fulano, contra o beltrano aqui é a moda. O que que é moda pra você? O que que faz bem pra você? O que que não te faz perder tempo? O que que eleva a sua energia? Porque tecnicamente, esse aparelho do qual eu estou falando aqui, tecnicamente, ele é um poço de radiação. E quanto mais qualidade ele tem, quanto mais tecnologia ele tem, maior radiação ele emite. Então, fisicamente, você estar segurando isso aqui por 15 minutos, 20 minutos, é um show de radiação que desequilibra o seu campo eletromagnético, porque nós somos seres eletromagnéticos, né? Então, use celular na bancada, use celular na bolsa, use celular no carro, mas não use no corpo, na mão, né? No mínimo, se for atender uma ligação, mas hoje em dia ninguém mais liga e ninguém mais atende ligação. Os celulares estão ali pra você deixar mensagens e pra ver redes sociais, tá? Ver a vida do outro, ver a minha vida, ver a vida do fulano, meu filho, vai lá. E prestigiar os amigos, prestigiar os parentes. Você usa essa ferramenta pra isso, como informação e, né, pressupõe-se para o bem das pessoas que você ama, tá? Pra estar ali integrado, saber ajudar, colaborar, contribuir. Maravilha, né? Mas se você começar a rodar ali, começa a neurose. Começa a neurose. E isso é porque, por mais que você diga, eu vou filtrar agora, depois de uns minutinhos você já não tá mais filtrando. Tá entrando, é como televisão. Você sente pra assistir um filme ou sei lá o que for, né? Em seguida, você já tá no modo contínuo, sentadão lá no sofá, pensando numa outra coisa, né? E seja lá o que o filme estiver implantando na sua mente, você já não tá mais se defendendo. Ele pode estar implantando atitudes de mau caráter. Ele pode estar implantando tráfico e contrabando como uma coisa normal. violência contra a família como uma coisa absolutamente normal. Brigas dentro de casa como uma coisa absolutamente normal. Tem famílias que se orgulham hoje de dizer a minha casa é uma loucura, todo mundo briga com todo mundo. O que é isso? Ter orgulho de viver esse drama? Porque esse drama tá nas telenovelas, tá nos filmes, né? Eu não consigo, pra mim, não... O que que isso traz pra mim? Eu, numa família assim, não entro, não compartilho, não sento à mesa. E tem gente que se orgulha de ter uma família que eles chamam de doida. Minha família é doida, ninguém se respeita. Muito bem. Por que que nós chegamos nesse negócio aqui? Porque isso gera doenças. Além das neuroses, né? Além das frustrações, do medo, da corrupção, que acaba se tornando um... A corrupção acaba se tornando uma praxe tolerável. Porque ela tá em todas as novelas, ela está em todos os filmes, ela está em todos os noticiários, né? Ela acaba se tornando uma prática aceitável. E a gente vai tolerando pequenas corrupções, médias corrupções, grandes corrupções. E aí, a gente vai levando a vida a si mesmo, né? Mas o que mais afeta hoje, pra nós, a saúde, é o nosso sistema hormonal. Porque o nosso sistema hormonal requer equilíbrio interior. Se você tá nesse looping doentio, que você não percebe, mas é de frustração, de fracassos, de aceitar o anormal como normal, de enganação, de desejos que nunca podem ser sanados. Desejos, desejos. Eu desejo essa viagem, eu desejo essa bolsa, eu desejo esse homem, eu desejo essa mulher. Isso altera o nosso sistema hormonal. E o nosso sistema hormonal alterado é igual a, no final, mil doenças, mas é igual a câncer. E eu gostaria que você levantasse o traseiro da cadeira, um qualquer dia desta semana, e vá a um hospital de câncer. Ver as milhares de pessoas, em filas imensas, para tratar câncer. De tudo, de tudo que você pode imaginar. De qualquer parte do corpo. Você tem que ir e ver. Porque você não acredita que possa acontecer com você, com crianças de 8 anos, com jovens de 30 anos, jovens de 20 anos. Está acontecendo as pencas. Está fora de controle. Esta é a verdadeira epidemia desse país. Levanta e vai lá ver, entra e pergunta. No hospital, onde é que é o setor de câncer que eu quero ver? Você vai chegar lá e você vai ver um mar de gente. Um mar de gente. Mas a sociedade não fala. A radiação do celular é cancerígena. De vários equipamentos dentro da sua casa é cancerígena. Então você tem que filtrar. Porque a radiação ainda, ela é um problema sério. Se você vive com o celular, você vive o dia inteiro vendo a vida de todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E se eu quero, se eu não quero, se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero. Esse cara está certo, esse cara julga todo mundo, tá? Isso é ruim. Mas o pior é o que você faz com o seu desequilíbrio hormonal. Desequilibrou os hormônios e você não sabe que estão desequilibrados, mas você suspeita. Porque você não se alimenta mais direito. O alimento não faz bem para você. Não dorme mais direito. Você responde todo mundo apedrada. Ou você se esconde e fica tomando antidepressivo. Que está mais chique, né? Tomar antidepressivo é mais chique. Em vez de fazer um bom tratamento, procurar saber a causa da depressão. Procurar entender de onde você está alimentando a sua energia. Tem que ver. Pega um médico integrativo. Procure um médico integrativo. Duvido que a sua depressão continue. Existem médicos integrativos que conseguem enxergar você com todos esses corpos que eu falei. Existem outras medicinas mais limitadas. Que conseguem enxergar o valor da consulta e das receitas. Mas tudo bem, o bolso é seu. Gente, o que nós precisamos urgentemente fazer? Reconhecer que nós somos um ser maior do que o ser mental. E colocar a mente no seu devido lugar. Filtrar essas informações. E ver o que não interessa. Faça uma limpa no seu celular. Tudo que deprime você, angustia você. Tudo que não eleva a sua vida. Tudo que não lhe dá energia. Pra ser o que você veio fazer nesse planeta. Deleta. Desconecta. Tira fora. Eu falo de celular porque eu TV não tenho há 15 anos. E se eu entrar numa casa com a TV ligada. Eu tenho que respeitar a casa da minha mãe que tem 84 anos. Mas em outras eu não entro mais. Em casa onde a televisão é rei. Eu não ponho a minha energia. Eu não consigo. Não consigo porque as pessoas não falam nada com nada. As pessoas falam contigo. Essa é uma coisa que eu aprendi numa das primeiras entrevistas quando a gente tinha TV ainda. Quer saber se você está preso nesta malha? Para não dizer outra coisa. Quando uma pessoa chegar para conversar com você. Uma pessoa de verdade. Carne ou os pele sim. Como é que você se comporta falando com essa pessoa? Você se coloca no lugar da história dessa pessoa? Você se sente? Porque ela vem te contar uma história de alguma coisa que aconteceu com ela. Ou você responde a ela como se ela estivesse atrás de uma tela de televisão. Aham, aham, entendo. Ah, lastimável. Aham, aham, tá. Olha, espero que dê tudo certo para você. Então, você já entendeu que o mundo lá fora é o que você enxerga através de uma tela de TV. Ou uma tela de celular. Isso já faz parte da sua vida. E isso é uma zona de conforto. Porque você não consegue mais interagir com pessoas de verdade. Abraçar, entender, sentir o coração de uma pessoa de verdade. E, claro, né? Muitas técnicas, muitas técnicas como essa última. Estão circulando por aí para que você se afaste ainda mais de outros seres humanos. Porque eles te dão energia. Eles te dão amor. Eles te dão força para viver. E você, agora, não pode mais ter essa energia. Você tem que se alimentar da consciência artificial. Porque ela, sim, sabe aonde ela vai te levar. Com tanta frustração, solidão, tristeza, angústia e medo. Tá? Então, isso aí é muito importante. Gente, tudo isso, além dessa limpeza no que você vê. Desse crivo. Porque você é capaz de fazer um crivo. Um crivo. Não quero mais ver esse fulano. Não quero mais ouvir. Não quero mais ouvir a Carla. Chega de Carla. Não quero mais ouvir ninguém. Não sei, blá, blá, blá. Tudo o que você fizer agora pode te salvar muito em breve. Porque você vai precisar. O mundo tá rodando. E vem mais coisa por aí. E você vai precisar ser livre para não morrer na mão de tantas armadilhas. Uma após a outra. Né? Uma após a outra. Incessantemente. Aproveitando a neurose que eles conseguiram implantar no planeta. Sai disso. Domine a sua mente. Encontre o seu ponto de equilíbrio. Vá para a natureza. Lá você consegue colocar seus pés direto na grama, direto na terra, direto na areia, direto no mar, na cachoeira. Enfia os pés ali, crava e limpa tudo isso de você. Uma vez por semana. No mínimo. Uma vez por semana. Vai lá. Pede perdão para a Gaia, né? Porque você vai jogar o lixo todo nela. Mas vai lá que ela consegue transmutar isso de uma forma muito linda, muito eficiente para todos vocês. Gente, isso é equilíbrio bioenergético. Isso é essencial para que você não desenvolva doenças. Sem falar das neuroses. Ninguém merece viver nesse planeta maravilhoso. Com tudo que nós temos de bom, de lindo e de maravilhoso. Neurótico, frustrado, truncado em casa, com medo. Por favor. Qual é a pergunta do dia de hoje? Essa é fácil. Este filme, este noticiário, esta rede social, estão contribuindo para elevar a minha vida hoje? Se não, gente, deleta. Você é o dono do seu botão de delete. Salve-se. Tá bom? Esta coisa que eu estou assistindo hoje. Este filme, né? Tem gente que gosta de filme. Filme, tem muitos filmes aí que eu vou te contar. Traumatizam a gente para o resto da vida. Isto serve para o meu bem maior. Hoje, para de perder tempo com coisas que não elevem você. Você já perdeu dois mil anos. Agora estamos indo muito rápido. Tá bom, meus amores? Silvana, o mundo está vibrando no medo e não podemos entrar nessa energia. Olá, Silvana. Verdade, muita verdade. Anjo Milhão chegou. Uma turma chegando aqui. A Márcia fez uma ótima aqui. Em conversas, a pessoa diz... Ai, complicado. Fala sério, né? Ai, complicado isso. Então, as pessoas estão, nesse sentido, se distanciando dos seres humanos, né? Da humanidade, né? Com a palavra maior. Humano como ser divino. E essa é a nossa grande escola agora. E eu vou dizer por quê, tá? Porque o pessoal que está estudando lá no portal sabe. Nós estamos saindo da era de peixes para entrar na era de aquário. O oposto da era de aquário é leão. Esse é o grande espelho que destruiu a humanidade há um tempo atrás, né? E que, se nós não tomarmos jeito, né? Pode acontecer novamente. E o oposto da era de aquário é leão. E leão é coração. É amor. É abraço. É alegria. Tá? Então, toda a tecnologia que está chegando agora, está chegando para que a gente se aproxime mais do outro ser humano. E não se afaste. Tecnologia não significa distanciamento. Significa aproximação. Significa reunir grupos afins. Significa construir amor e mudanças juntos com a nossa força. Tá bom? Um grande abraço. Espero vocês. Aqui tem o link na Bill. No nosso grupo de estudos do portal Aquários TV Online. E curta lá. Já tem um episódio lá que você pode assistir. Ver como é a qualidade do nosso trabalho. Que fala justamente sobre essa consciência artificial. Gostaria de ter todos vocês lá. E incrementar aí essa energia de mudança de era. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.